O brother aqui vai mostrar, dando comida na boca Olha pra isso, velho Na mão, ó, na mão dele, ó Que coisa de louco, velho Lagos tudo pra aqui Aí, ó, chega a ficar perto da pessoa, ó Caramba, velho Olha o tamanho do monstro Do meu lado aqui, ó Os peixes, os peixes vêm aqui Nosso pé praticamente, ó E aí E aí E aí Se inscreva no canal.